Muita gente já conhece e até eu mesmo também já trouxe um review bem detalhado aqui no canal deste produto que é o Amazon Fire TV, neste caso aqui na sua versão 4K. Essa é uma das melhores TV Box do mercado para transformar aquela TV sua mais simples ou antiga em uma TV Smart contendo até mesmo Alexa. Gosto demais dele e sempre recomendo muito e agora, nesse exato momento, a Amazon acaba de lançar sua segunda geração. E aí, quais são as diferenças? Vale a pena um upgrade? Se liga só nesse vídeo. Depois de um bom tempo do lançamento, apareceu uma segunda geração de Fire TV. Na verdade, primeiro foi lançada a versão Lite aqui no Brasil, depois chegou a versão Full HD junto com a versão 4K que está aqui nas minhas mãos. E vale reforçar que eu já fiz um review muito detalhado aqui no canal, bem recente até caso você não tenha visto, o link está aqui no card. E aconselho bastante você assistir caso você tenha qualquer dúvida sobre o Fire TV. Porque naquele vídeo eu mostrei tudo o que ele é capaz de fazer, desde as funções que ele tem com a Alexa, até mesmo a função de você poder controlar com a sua Echo Dot a sua televisão, poder dar play e pausa sem usar as mãos, controlar a sua casa também. É um sistema bem legal que ele tem, bem peculiar também, e eu mostrei tudo detalhado naquele vídeo. Para não ficar muito repetitivo, o que eu vou fazer vai ser mais ou menos comparar aqui as diferenças entre eles. E eu digo mais ou menos porque essa é uma segunda geração que não mudou muita coisa, assim, já vou dizer logo de cara. As principais melhorias dessa versão são basicamente três, se comparado com a versão anterior. Basicamente todas elas voltadas para velocidade e desempenho. O processador dele ficou 25% mais potente do que a versão anterior, e agora ele tem o dobro de memória RAM, de 1GB foi para 2GB. E além disso, o maior destaque, eu diria, é para o Wi-Fi 6, que agora acompanha o produto. Antes ele já tinha um bom Wi-Fi, que é o Wi-Fi 5, pega assim, 5 GHz, 2.4, eu nunca tive nenhum problema com questão de estabilidade e velocidade de internet, mas agora está ainda melhor, porque o Wi-Fi 6 é um Wi-Fi mais moderno. E para não dizer que é só isso, de fato as novidades, tem mais outras duas. Uma delas é o design aqui do próprio Fire TV, que antes ele tinha as quinas mais pontudas e apenas o logo da Amazon, e agora está escrito Fire TV, e ele é um pouquinho mais arredondado, mas o tamanho esse se mantém o mesmo. E pode não parecer, mas também tem uma micro diferença aqui no controle remoto, que na versão anterior aqui tinha o Disney Plus nessa posição, e agora tem um botão de aplicativos que abre ali os menus dos aplicativos que você já tem instalados. E é isso, eis as novidades do Amazon Fire TV de segunda geração. Nos vemos numa próxima, e valeu! É, dá pra encerrar o vídeo aqui, porque basicamente foi só isso que mudou. Mas é claro, aposto que vocês estão na curiosidade de saber o quanto que esse desempenho está melhor ou não nessa versão. Eu fiz os testes, mas antes de falar isso, vamos falar um pouquinho só da parte do unboxing dele, que é bem organizado, assim como já é padrão dos Amazon Fire TV, tudo bem no padrão ali, bem nos conformes. A única coisa que eu reparei é que essa é uma embalagem mais ecológica. Não vi a Amazon reforçando isso em lugar nenhum, mas eu vi que não tem plástico nenhum aqui na embalagem. Tudo é embalado em papel. Uma pegada mais ecológica que várias marcas, várias empresas estão tendo hoje em dia, e gostei desse capricho da Amazon também, continua um unboxing bem premium, bem organizadinho, e mais reciclável, mais sustentável. Legal! Um dos pontos que eu posso falar já logo no unboxing também, e até mesmo a ver com o design do produto, é que mesmo sendo uma versão mais atualizada, ainda assim eles mantiveram um conector micro USB aqui no aparelho. Poderia ser já o USB tipo C, não que faça uma grande diferença, porque isso daqui você vai conectar o cabo que veio nele, ligar na sua televisão ou até mesmo na fonte de alimentação dele, e já era, esqueceu, mas poderia ser um conector mais moderno. E aliás, vale falar que apesar dele ser um pouquinho mais potente, ele puxa a mesma energia da versão anterior do Fire, que são 5.2 volts a 1 ampere. E eu fiz essa brincadeira no quesito de novidades aqui, não serem grandes coisas, porque o sistema operacional dele continua o mesmo, e não que isso seja um ponto ruim, porque vale dizer que o sistema operacional do Amazon Fire TV, na minha opinião, é um dos melhores que existe. Ele só é um pouco mais limitado para você instalar aplicativos mais específicos, emuladores, coisas do tipo que você não consegue, até porque não tem nem como colocar cartão de memória, nem memória interna para instalar mais coisas aqui, mas basicamente ele tem todos os aplicativos de streaming, funciona tudo perfeitamente bem, tem conexão total com o Alexa, tanto para você usar através do controle remoto dele, que tem o microfone, e você pode, por exemplo, pedir para procurar um filme específico, avançar tantos minutos no episódio que você está assistindo, retroceder, ir para o próximo episódio, tudo por comandos de voz no controle, ou até mesmo caso você tenha uma Alexa na sua casa, uma Echo Dot, Echo Studio, Echo Show, você pode usar ela para controlar o seu Fire TV totalmente sem voz, você está com a mão suja ali assistindo um filme, suja de pipoca, suja de doce, você não precisar pegar o controle e sujar, que aí no banheiro pede para a Alexa dar uma pausa, ela dá para você e já era, isso é muito bom. No vídeo que eu fiz sobre o Fire TV, eu expliquei detalhadamente como isso funciona, até como configura também, caso você queira dar uma olhada. É um sistema operacional excelente, e ele já era muito rápido e muito fluido na versão anterior. Nessa versão, eu fiz os testes aí e vou dizer para vocês que mudou sim, não tanto quanto eu imaginava, mas faz sim uma boa diferença. Digo isso porque eu testei em três aplicativos, Netflix, Prime Video e Spotify. Os aplicativos estavam todos configurados certinhos, e eu tinha acabado de reiniciar o Amazon Fire TV, então ele não tinha nenhum aplicativo aberto em nenhum dos dois. Reiniciar eu falo tirando e colocando da tomada, para resetar mesmo ali qualquer coisa que estivesse aberta. E fazendo o teste abrindo esses três aplicativos, eu não senti nenhuma diferença muito gritante da versão nova para a antiga. Eles abriram de forma bem páreo, e teve até vezes aqui que o Fire antigo abriu um pouquinho mais rápido do que o novo. Talvez seja por questão de otimizações ou algo do tipo, mas são sistemas muito fluidos, então nesses aplicativos não tive diferença. A diferença mesmo, eu fui sentindo um aplicativo que eu considero bem pesado, sempre que eu vou usar para assistir, demora para carregar e tudo, que foi o Disney Plus. O Disney Plus eu senti uma diferença de quase uns 2, 3 segundos para tudo que eu for fazendo no aplicativo ali. Seja para abrir o aplicativo em si, seja para escolher o perfil, seja para abrir o conteúdo que eu vou assistir e navegar nele, o Fire novo está muito mais fluido do que o antigo para o Disney Plus. É uma diferença considerável. Fez o aplicativo deixar de ter aquele aspecto tão lento que ele tinha. Não que vale a pena você vender o teu atual, jogar fora para comprar o novo, até porque acho difícil você estar achando ruim o desempenho do Fire antigo, mas sim, o novo acaba sendo um pouquinho melhor no Disney Plus. Mas foi só também a única coisa que eu percebi. No restante, o comparativo ali foi muito páreo, não senti nenhuma diferença tão gritante assim. Talvez, pode ser que a Amazon lance algumas atualizações ao longo do tempo que otimizem um pouquinho mais esse e faça com que os outros aplicativos abram um pouco mais rápido? Talvez. Mas, como a própria propaganda diz, é 25% mais rápido, então não chega a ser muita coisa de fato. E, no geral, continua tudo igual. Continua tendo a função Dolby Vision, que o outro já tinha também, Dolby Atmos no som, HDR, tudo que o outro já tinha de bom esse tem, só melhorou um pouquinho. E o melhor de tudo é o preço. Ele se manteve exatamente o mesmo. Para você que já tem o seu antigo, acho que não vale muito a pena você pegar o novo, a menos que você tenha problemas com o seu Wi-Fi, sei lá, mas é difícil ter porque o meu funciona muito bem. Mas, para você que não tem o seu ainda e vai decidir comprar, ainda existe a venda versão de primeira geração e ela está ao mesmo preço da de segunda, então, sem dúvidas, pega a segunda geração, que só tem benefícios pelo mesmo preço. E é isso. O link de compra vai estar na descrição aqui do vídeo, fechou? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se você conhece alguém que está precisando de uma TV Box na TV velha lá da casa, sempre que você vai visitar, vê aquela TV Xuxa que não responde muito bem, manda esse vídeo para aquela pessoa que vai ajudar bastante, tanto a pessoa e tanto também aqui no crescimento do canal, fechou? Nos vemos numa próxima. Um abraço e valeu!